São 75 anos de história da contabilidade no Brasil. Esta data é muito importante para os profissionais da contabilidade do Tocantins. Em nome do CRC de Santa Catarina, que é o mais velho, e em nome dos CRCs do Amapá e do Tocantins, que são os mais jovens, quero parabenizar todos os CRCs do Brasil. Parabéns a todos os CRCs do Brasil e a todos os profissionais da contabilidade. Nós do CRC Amazonas sentimos-nos honrados da nobre missão em exaltar os 75 anos do CFC e reconhecendo sua fundamental importância para a contabilidade, a sociedade e para o desenvolvimento econômico do nosso país. Nesta data, expressamos ao CFC nossos agradecimentos, parabenizando pela reinvenção e aprimoramento em diário do sistema CFC-CR6, trilhando sempre o caminho da evolução. 75 anos de criação dos conselhos de contabilidade. E o CRC Sergipe faz parte dessa história. Saudamos os 22 presidentes deste CRC nos últimos 75 anos. Agradecemos a todos os conselheiros que por aqui passaram, aos nossos colaboradores. Todos deram a sua contribuição para um conselho forte, para um conselho presente, em prol da sociedade e da contabilidade Sérgio Pano. A comemoração dos 75 anos da contabilidade no Brasil é de suma importância para o Estado de Roraima. Pois em 1995, foi criado o Conselho Regional de Contabilidade de Roraima, possibilitando a abertura do mercado roraimense para os profissionais locais e influenciando no desenvolvimento da profissão em nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto